Um laudo divulgado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ontem, no fim do dia, apontou que não há irregularidades na barragem de Itupararanga, localizada em Votorantim, região de Sorocaba. A vistoria foi realizada há 20 dias. O documento foi elaborado depois que o prefeito de Sorocaba pediu que o governo estadual fizesse uma intervenção na barragem para monitorar os níveis hídricos de hora em hora. Rodrigo Manga também responsabilizou a CBA, a empresa que administra a represa de Itupararanga, pela maior parte da culpa dos alagamentos registrados em Sorocaba desde o início do ano. Na época, segundo o prefeito, a vazão da barragem estaria em 30 metros cúbicos por segundo, fazendo com que o rio Sorocaba não suportasse tanta água e transbordasse. A empresa rebateu, dizendo que estava operando com 17 metros cúbicos por segundo, e não 30. Por isso, técnicos da Defesa Civil Estadual e do Ministério Público estiveram na represa há 20 dias para realizar a vistoria. Ainda de acordo com o Ministério Público, as análises apontaram que não há evidências de instabilidade na barragem, ou seja, não há risco de rompimento no momento. Ainda segundo o MP, a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que administra a barragem, segue rigidamente as políticas de segurança, e também mantém o controle da vazão da água que vai para o rio Sorocaba. Em nota, a CBA disse que segue em estado de atenção, mas apenas por causa do grande volume de água acumulado, por causa das chuvas em 2023. Como, segundo a empresa, há uma perspectiva de redução de chuvas, a vazão deve aumentar e o nível da represa baixar nos próximos dias. O que é isso?